Música Fala rapaziada beleza Um vídeo que sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente Nosso, nossa série não, com vídeo Disfarce no Minecraft E meu, vocês curtiram demais o primeiro episódio Então eu vou trazer a segunda parte Que é o que? Da cachoeira, da água caindo Então se você curte esse negócio E quer mais, deixa o like aí embaixo Porque eu só vou saber se vocês querem mais com o like De vocês aí embaixo, demorou galera? Bom, já saiu o Pixelmoy no canal hoje Então conferem no canal, beleza? E lembrando que esse minigame Digamos assim, essa série Não foi que era por mim, sim pelo Ellen Diniz Beleza? Eu só me inspirei nos vídeos dele pra fazer aqui Beleza? Então mano, se você não conhece o canal dele Dá uma conferida aí e é nóis Porque mano, muita gente acha que é as outras pessoas que criaram Mas não, eu vi no canal do Diniz mano Há mais de mês atrás Então mano, eu tô dando os créditos Porque eu não acho certo você pegar um negócio que é de alguém E não dar os créditos, tá ligado? Então mano, passem no canal dele e confiram lá, beleza? E tamo junto galera, então deixa muito like aqui embaixo Tamo junto, fiquem com o vídeo e é nóis Bom galera, eu acho que a gente pegou o melhor mapa Porque aqui tem um... Ai, eu não consigo pra lá Não, não peguei o melhor mapa não Nossa, aqui, aqui, aqui Eu tenho que achar uma água Aqui eu tô do seu lado, atrás Tá, tá, vem, 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 vamos achar uma água Bora achar uma água Mano, não dá pra correr aqui? Não, não, ele não tem sprint A gente tem que achar uma água, mano, simplesmente isso Ai mano Vem, aqui, aqui, achei, achei, será que é funda? Eu tô com uma arma Você é a gunner? Não sei Vem aqui, vem aqui Cuidado, não atire todo mundo aí Você vai matar todo mundo Ah tá, desculpa Ai, sai daqui, cara Ai, eu me perdi de você Eu tô na água Nossa Ah, ganhamos já Mano, o esforço foi tão bom que até ela se perdeu Eu tava debaixo da água, mano Ai, eu caí na lava A esforço foi tão bom que ela se perdeu Muito ruim, Ender Bom, galera, vamos lá, vamos achar uma água Uma água, Ender Pelo amor de Deus Cadê, 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 cadê? Eu nunca achei uma água Vamos Acho que aqui embaixo tem Aqui, 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 aqui Ó, aqui tem água Corre, corre, corre Mano Aqui tem água, ó Aqui tem água Acho que não vai dar certo, mano Acho que não vai dar certo Não, não vai dar Nós estamos fora, mano Aqui não tem um bloquinho Não vai dar A gente tem que achar outra água, mano Ai, pelo menos a gente precisa cobrir a cabeça Não, então A gente tem que achar uma água com uns três blocos de diferença, entendeu? Mano, aqui Vai tá congelada a água Então, mano O que a gente faz agora, Ender? Vamos achar uma água Você pode ter que ser lá mesmo, Ender Oi? Você pode ter que ser lá mesmo, hein? Não, Ender Ah, tá Vamos voltar lá, vamos voltar lá, vamos voltar lá, vai, vai É a única água que tem no bagulho Tô perdida, calma Calma, 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 calma Vamos voltar lá Ah, mano O que a gente faz, Ender? Vai, me dá uma luz, um motivo É, corre Só corre Só corre? Não olha pra trás Ai, tem muita gente? Tem um cara aqui Tá, vai, vem aqui, vem aqui Fica na água, fica na água 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 Eu sou assassino Eu falei pra eu não ir pra trás Agora eu vou atrás de todo mundo também, vai Agora eu vou atrás de todo mundo também Matei um Agora eu vou atrás de todo mundo Vai, vai, vai Vou matar todo mundo agora também, vai Nossa, você que era o Marvel Você só viu agora, Lesada? Nossa Nossa, eu te odeio Você só viu agora, mentira Só viu agora Vamos ver se que você acha Você não tá aí O que que eu tô fazendo aí, mano? O que que eu tô fazendo aí? Ah, então, mano Nossa, esse cara aqui Que isso? Eu sou um espírito mal assombrado Que tá te seguindo Então, mano Eu mal trolei a Ender, mano Por quê? Porque a gente tá, tipo, de água De bagulho, de disfarce E eu matei ela Coitado Ah, mano, acontece Eu tenho essas coisas Agora eu tenho que ganhar Sua náje Por que tá alagado? Não sei, mano Acho que é o joguinho que tá alagado É o joguinho Ah, mano, e agora, velho? Cadê, 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 cadê? Tá na casinha? Se pá, se pá que é o mapa Será? Sei lá, acho que é Cadê o carinha que tava aqui Ah, tem um carinha aqui, ó Oi Ah, só porque tava alagado Ah, para, vai Eu sou mó bom, mano Não, até horrível Eu sou mó bom Não, até horrível Aqui tá o cara Falta dois Aqui é o cara? Oi, Ender Oi, Luiz Ah, vou ficar piedad Ah, tá, vou atrás doido Ah, falta mais um só Ah, mano, para de olhar pra minha cabeça Vou até sambar aqui E tome Tá, vai Ah, você é desse, então? Ah, eu sou Cadê ele? Cadê ele? Aonde? Nossa, se joga ali Seu troço Mano, ele é do teleporte Ali, ali, atrás, atrás, ali Aonde? Ali, atrás, aqui, aí, 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 aí Ah, tá Tem mais, Ender? Não, acabou Acabou? Nossa, eu ganhei Trolei a Ender, Ender Luiz, o que você acha disso? Eu vou até sambar Na cabeça do Luiz Já tô aqui na aguinha Meu Deus Aqui tem um lugar sinistro Olha aqui Fica aqui, ó Fica aqui, ó Fica aqui, ó Calma Nossa, eu vou ficar aqui pra sempre Eu vou ficar pra sempre Precisa respirar, eu venho pra cá Eu fico aqui, ó Nossa, é aqui mesmo que eu vou ficar É aqui mesmo que eu vou ficar É aqui mesmo que eu vou ficar Calma, calma Fica aqui, fica aqui Desfarce de água É agora, é agora, é agora, é agora, é agora É agora Fica aqui Dei uma respiradinha Volta pra cima Calma Calma, calma, calma Fica aqui no cantinho Fica aqui no cantinho Cuidado, cuidado Porque morre, mano Morre se ficar coisado, velho Fica bem aqui no cantinho, ó Bem aqui no cantinho Ó Precisa de ar Respirou, voltou Beleza Fica aqui agora, mano Só fica aqui Só esperar Só esperar, mano Só esperar Ou a gente ganhar Ou Ou dar o tempo, mano Só fica aqui agora De boa, de boa, de boas De boas Vamos lá Calma, respiradinha Calma Segundos pra acabar a partida Beleza Ali o cara, ali o cara, ali o cara Ali o cara Respiradinha Ai, ele me viu Ele me viu Ai, ele me viu Morre, tá aqui Nossa Ele era o murder O murder Passou na minha cabeça Você não me matou com a arma, né Seu filho da mãe Caraca Que da hora Que foi essa, mano O murder Passou em cima de mim Ele não me viu, mano Muito da hora Já achei minha agulha aqui Já achei minha agulha aqui Calma, calma, calma Onde eu vou ficar nessa? Calma, tem que ficar aqui, assim, ó Aqui, assim, ó Aqui, 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 ó Bem no cantinho Só sobe pra dar um negocinho Pra respirar e beleza Pra respirar e beleza Vamos ficar aqui agora Sobe pra respirar e já era Calma Calma Vamos ficar aqui Druk aqui Eu não consigo ver nada, mano Druk aqui Eu não consigo ver nada É melhor ficar assim, ó Ó, tem um cara ali Tem um cara ali Tem um cara ali Calma Calma, 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 calma Muita calma nessa hora Muita hora nessa calma Calma, 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 calma Será que não tem um lugar melhor? Não, acho que não Achei que é o melhor lugar Calma Eu acho que não Será que dá pra fazer, mano Ó, tem um cara de madeira também, mano Ó lá, ó lá, ó O de madeira morreu O de madeira morreu Vamos ficar aqui Vamos ficar aqui suavão, mano Ficar suavão disso aqui, ó Ó, o cara tá vindo, o cara tá vindo, ó O cara tá vindo Vamos ficar respirando O único complicado de fazer esse bagulho da água, mano É que eu tenho que respirar todas as horas, entendeu? Porque é complicado, mano Complicado Não dá pra você fazer o negócio e não respirar Mano, vamos lá Vamos ficar aqui Vamos ficar aqui disfarçado Calma, calma, calma 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 Olha o disfarçado caindo Calma Tá, por enquanto não tá vindo ninguém Não tá vindo ninguém Então tá suavão Tá suavão aqui, mano Tá de boa aqui Vou ficar aqui, mano Vou ficar aqui pra sempre O cara não vai me achar nunca aqui Calma Mano, não é possível que ele não vai me achar, mano Ah, ele me teleportou Filho da mãe Preciso voltar pra minha aguinha Preciso voltar pra minha aguinha Não sou nada sem minha aguinha Não sou nada sem minha aguinha A aguinha é pra lá Alguém pro outro lado Ah, eu tenho que voltar pra aguinha Volto pra aguinha Volto pra aguinha Volto pra aguinha Ah, eu não sou nada sem minha aguinha Não sou nada sem minha aguinha Calma, calma Volto pra aguinha Pra aguinha, pra aguinha Aguinha, 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 aguinha Ah, mano Ah, mano Eu tava na minha aguinha, mano Bom, ele quitou Ele quitou, ele quitou, ele quitou Agora só tá eu aqui A galera que tá aqui é meu inscrito mesmo Ai, não Ai, tem alguém aqui Tem alguém se matando aqui Alguém morreu aqui Ai, eu tô com medo Quem que é? É o Pondinha É o Pondinha, é o Pondinha, é o Pondinha, é o Pondinha, é o Pondinha É o Pondinha, calma, calma Ai, ela não viu, ela não viu, ela não viu, ela não viu O Pondinha não viu É o Pondinha? Não, 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 ele não viu, ele não viu, ele não viu Pelo jeito é gringo, pelo jeito é gringo, mano Só aquele outro cara que foi um otário, mano Que me dedou, mano, mas o resto era meu amigo, mano Então um salve aí pro... pro Theo, alguma coisa E pra galera que tava aqui, mano Que vocês são firmeza, mano Só aquele cara que tava com a skin do Toby, que é escroto, mano Tô sentindo alguém que tá me batendo, mano Será que é a galera morta, mano? Não sei, mas eu vou ganhar aqui Eu vou ganhar pelos meus inscritos aqui dentro, mano Aqui na água, aqui na água Aqui na água, aqui na aguinha Vou ganhar na aguinha Será que é a galera que morreu? Ai, filho da mãe Filho da mãe Agora morreu Agora morreu Ui, tem que voltar pra aguinha 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 Volta 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 pra aguinha Calma, calma, calma Volta lá pra baixo Lá pra baixo Lá pra baixo Lá pra baixo Volta lá pra baixo Calma, calma, calma Tem que ir lá pra baixo Tem que ir lá pra baixo Qualquer custo Qualquer custo Eu tenho que voltar lá pra baixo, sério Eu tenho que voltar pra lá Calma, 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 calma Calma, calma, calma Que eu vou fazer a arma, eu acho que antes Beleza? Tô chegando, ai ela tá ali, ai ela tá ali Ela me viu, ela me viu, ela me viu Ela me viu, ela me viu Ela me viu, ela me viu, moeu Moeu, 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 moeu Moeu, 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 moeu Uhul! Uhul! Me camufla ainda ganho Me camufla e ainda ganho Me camufla e ainda ganho Uhul! Uhul! Toma! Toma! Vou usar o teleporter, me camufla e ainda ganho É partida pros meus inscritos Ah! Chora, maluco! Ah! Eu vou te dar pra ti agora com a galera aqui, mano Ai, velho, e aí, cara? Ai, foi muito bom essa, mano Caraca, tio Bora a última aqui, mano Vamos... A última aqui A última aqui na aguinha A última aqui na aguinha Bora, 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 bora Fica aqui Bora, fica aqui Calma Uhul! Ui, o moleiro tá ali O moleiro tá ali É aquele cara ali, ó É o cara que é Cinderella O'Brien É o cara que é Cinderella O'Brien Calma, 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 calma Fica aqui, fica aqui, fica aqui Fica aqui, sua vamo Suavamo Oh, respirou, voltou Ó, ó Fica aqui, ó Respirou, voltou Respirou, voltou É aqui, ó É a dancinha, ó Respirou, voltou Ó, respirou, voltou Pá, parei, parei, parei Calma, vamos ficar aqui de boa, mano Fica aqui, sua vamo Suavamo Nada aconteceu Eu não conheço Olha lá, olha lá, olha Os caras aqui Respirou, voltou Vai tirando É aquele cara ali, ó É aquele cara, ó Fica vendo Respirou, voltou Eu não consigo ver o que tá acontecendo ali, mano Ai, eu não consigo, velho Calma, respirou, voltou Calma, não tem ninguém aqui embaixo de mim, mano Não tem ninguém embaixo de mim Calma, fica de boa Fica de boa Eu tô escutando alguém batendo em mim, mano Eu acho que isso daí é quando a galera morre, tá ligado? E fica, tipo, batendo em você quando tá morto, entendeu? Mas tudo bem Fica aqui, sua vamo, mano Fica aqui, sua vamo, mano Tô de boinha aqui, ó Ó, ganhamos Ganhamos GG, mano Ó, se esconder é a melhor coisa Você não precisa ficar com medo Você não precisa fazer nada, velho É muito Ai, que susto, misericórdia, amado Mas é isso aí, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado a todos os inscritos que compareceram aqui, ó O Therion Lobo, que ajudou aí, mano Um salve pra você Um salve pra você É nóis Um salve pra você também Como é seu nome? É, esse que o error, mano Todo mundo que me ajudou a fazer Vou tirar print Tira print, cara Eu tô com a skin de água, mano Não vai aparecer, ó Mas tudo bem Então, mano Um salve pra todo mundo que me ajudou aí, mano Tamo junto Então, se você gostou desse disfarce Quer mais disfarce Deixa o like pro vídeo aí embaixo Que é muito importante pro vídeo e pro canal E tamo junto, galerinha Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau, tchau 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 Tchau